Só sofre de amor Fez questão de eu saber Não vou negar, meu coração disparou Mas fingi estar bem E num boteco eu vi chegar E de mão dadas pra me provocar Me provocou, não tem como negar Eu sofri demais Me provocou Eu sofri Me maltratou Eu bebi Me provocou Eu sofri Me maltratou Eu bebi Ele pensou que eu ia sofrer E me traiu Fez questão de eu saber Não vou negar, meu coração disparou Mas fingi estar bem E num boteco eu vi chegar E de mão dadas pra me provocar Me provocou Me provocou Não tem como negar Eu sofri demais Me provocou Me provocou Eu sofri Me maltratou Eu bebi Me maltratou Eu bebi Me maltratou Eu sofri Eu sofri Deixe essa vontade dividida Quero estar na tua vida Caminhar em teu caminho Trago essa verdade quase louca Libertando um beijo à boca Quando o sol amanecer Vamos recordar! Chama! Empurra que é sucesso! Jaca C10, Japa MP3, estamos juntos! Aline Marques, Arragui do Boteco Bora com o Melva, com o Vox! Eu queria ter você no meu caminho Agora já senti que não estou sozinho Neste quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar do nosso sonho que ficou depois O nosso amor Apesar do teu silêncio quase não dizer Eu me sinto passarinho sem poder voar Eu preciso gentilmente me redescobrir Nesse teu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Nesse vida eu não vou mais chorar O que quero é sentimento, pois em coração Quando eu te encontrar Deixe essa vontade Dividida Quero estar na tua vida Caminhar Eu caminho Trago esta verdade Quase pouca Libertando um beijo a pouca Quando o sol amanecer Eu queria ter você no meu caminho Acordar e sentir que não estou sozinho Neste quarto Eu preciso da verdade Eu preciso da verdade pra viver a vida Decidida eu não vou mais chorar O que quero é sentimento, pois em coração Quando eu te encontrar Deixe essa vontade Deixe essa vontade Dividida Quero estar na sua vida Caminhar O teu caminho Trago esta verdade Quase louca Libertando um beijo a pouca Quando o sol amanecer Deixe essa vontade Deixe essa vontade Dividida Quero estar na tua vida Quero estar na tua vida Caminhar Em teu caminho Trago esta verdade Quase pouca Libertando um beijo a pouca Quando o sol amanecer Quando o sol amanecer Falou DJ Bruno Miques Só sofre de amor Porque eu tenho dinheiro pra beber, papai Por isso bebo mesmo Olha que maravilha Sempre vem ver Diz que vai me amar Que não vai poder Demorar Põe a tua mão Em meu coração E me faz o sonho O ar Só nós dois Em minutos pra sonhar Escondidos Por desejos Da paixão Toda vez Que eu te peço pra ficar Mas o relógio Da parede Diz que é hora de voltar Quando vai ser Quando será Que você pensa em me deixar Amanheceu E o meu cobertor De todas as noites De amor De amor De amor De amor Sempre vem me ver Diz que vai me amar Que não vai poder Demorar Demora Põe a tua mão Em meu coração E me faz o sonho Voar Só nós dois Em minutos Pra sonhar Escondidos Nos desejos Da paixão Toda vez Que eu te peço Pra ficar Mas o relógio Da parede Diz que é hora De voltar Quando vai ser Quando será Que você pensa em me deixar Amanheceu O meu cobertor De todas as noites De amor De amor De amor De amor Mauro Maurão Sheik Tamo junto Só sofre de amor que não tem dinheiro pra beber Por isso Por isso Bebo mesmo Serestão 2020 Justo e gravações Tamo junto De amor De amor De amor De amor De amor De amor Estou perdendo Estou perdendo Eu posso Eu tenho a impressão De amor 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL